Música 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 Fala rapazes da beleza Wolf aqui e sejam vindos A mais um Vídeo e vamos pessoal Estamos aqui novamente uma série de Pokédex e antes de começar A falar do vídeo que eu queria Falar pra vocês que infelizmente Mano eu tive que formatar o meu computador Então eu perdi O mapa do Pokédex Mas já que era uma série que vocês estavam curtindo Demais mas na minha opinião tava muito Bagunçada eu resolvi continuar Com a série mas de um formato diferente Você pergunta ah Wolf como assim Um formato diferente bom A gente vai fazer nossa casinha Vai ter várias coisas legais Vai continuar do mesmo modo que tava antes Tá ligado Porém não vai ser tão bagunçado Como tava aquela outra série Beleza Então meu A gente spawnou aqui né Num mundo novo Não temos nenhum Pokémon Nenhum 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 Só o nosso Mudkip aqui bonitinho Então meu Eu espero que vocês continuem apoiando a série Pra ela continuar Vai depender do apoio deste vídeo Beleza galerinha Então vamos lá Vamos lá Vamos começar a abrir aqui já Vamos lá Vamos lá Um Grimer Um Grimer Hum Beleza um Grimer Hum Crab A gente precisava de Pokémon Opa a armadura já é bom 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 Vamos colocar aqui nossa armadurazinha Beleza Vamos lá Hum Um treinador Um Bully Nada 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 também Opa Uma botinha de Dilma Já é bom Tcharbock Tcharbock Nossa Tô num lugar mal ruim pra abrir né Uma rosa Um PoliRio Hum Equipamentos de madeira Já são bons Já é bom Já é bom Já é bom Haha É disso que eu tô falando Brasil Oito Master Ball Então o que eu vou fazer galerinha Pra gente não morrer ó Vou pegar aqui um pouquinho de madeira Porque vocês tão ligado aqui É perigoso a gente morrer né É perigoso a gente morrer Com as Luke Blocks né E não o que eu vou fazer Eu vou fazer aqui ó Aqui Aqui beleza E vou guardar aqui nesse riozinho mesmo vai Nesse riozinho mesmo Por enquanto vai Até eu fazer a nossa casinha Eu vou guardar as nossas Master Ball Aqui mano Porque agora a gente conseguiu As nossas Master Ball velho Mano tamo feito Tamo feito Tamo feito Vamo lá mano Aí eu abro aqui do lado E vem um templo Tá ligado? Vem um templo e destrói o bagulho Coisa Lucaro Lucaro Ai não vou Não vou capturar Lucaro com Master Ball velho Drapion Abóbora Ante Ortuga Uma bruxa Uma bruxa Uma bruxa Boa galerinha Não morremos Nossa eu apertei tudo mano Abriu tudo aqui do modpack Mas ficou de boa Ficou de boa Opa Pokébola normal Qual Pokébola que é essa? A Fast Ball Será que ela serve pra pegar Pokémons rápidos? Vamo ver aqui com o Lucaro Cadê o Lucaro? Ali o Lucaro Ali o Lucaro Vai Lucaro Entra 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 Não entrou Mano vou gastar todas as Flash Balls no Lucaro Vai Lucaro Não custa nada entrar Vai Lucaro Vai Lucaro Vai Lucaro Cê é teimoso né Lucaro Cê é teimoso né Lucaro Vai Lucaro Entra Professor Vai Car maggot Vai Machinar Volta Ali Vai tomar dano ai Tô da dano ai Quando tiver que amar ela, eu vou jogar pokébola em você, mano Ai, até ir pra isso Ele é ligeiro, mano Vai, Lucaro Entra Tá, matou Cadê o Lucaro? Aqui Mano, eu vou gastar todas as suas pokébolas nela Nele, entro, entro, entro Ah, mano, tá me tirando Né, Lucaro Nossa Vai, Lucaro, fica Nossa, Lucaro é o mais difícil do mundo, mano Vai, entra, entra, entra Tá me tirando, né, velho Tem só mais cinco, eu não vou gastar uma Master Ball no Lucaro, velho É, ficou Boa Boa, galera Boa Vamos ver a nature dele Moves Status Ele é Heads É É Na verdade, eu acho que essa nature pulo caro deve ser boa, mano Se duvidar, deve ser boa Capacete de Dilmas Ovinho Ai Ai Ai, dá um Force Palma nele Mano, eu vou tentar pegar com o Fast Ball também, o Metagross Vamos ver se ele entra Vamos ver se ele entra Entrou, 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 entrou Ah, não entrou Já era Já era Já era Vamos ver Tá, pelo menos nenhum Pokémon desafia a gente agora, né, velho Mesmo de encantamento Opa Pig Knight Uma Poção de Dano Que não serve pra nada Vai, Lo Plumber Um Estário Um Golurk Uma Knight Opa, sopinha Uma Empulga Um CD Que CD que é esse? Blizzard Ótimo Ótimo Blizzard Ai, coloquei duas Beleza Um Cloyster Beleza Nada Um Psyduck Um outro Ovo de Dragão Que não serve pra nada Nossa, quanto Pokémon aqui na minha frente Cabeças Ai, um Dary Bird Ai, um Zumbi Gigante Beleza Que que veio que eu não vi? Nem vi que que veio Outra Poção Ai, vem com uma Pokébola Por favor Ai, não, 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 não É sério isso? Por que que todo episódio de Pokédex eu tenho que morrer um Torte aqui? Um Sinaquil aqui Que legal Tá, pelo menos eu deixei Nossas coisinhas aqui da coisa, né, velho? Deixei as nossas Master Balls ali Pelo menos, mano Mano, se eu tivesse morrido Com as Master Balls Um bagulho desse de lava Teria ficado louco da vida, eu acho Opa Qual Pokéball que a gente pegou? Uma Quick Ball Uma Bom, uma Quick Ball Isso aí é pra Pokémon rápido? Ela? Beleza Cenoura Cenoura é bom, velho Cenoura é bom Beleza, então Bom Conseguimos pegar o nosso Lucaro Foi o Lucaro mais difícil do mundo Mas conseguimos, né, galerinha? Ainda bem, né, velho? Bom Eu espero, então, que vocês tenham curtido aí Se você curtiu, já sabe Deixe aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Se você não se inscreve no canal, por favor Se inscreve Ficando no botão de inscrever-se, beleza? Se quiser que a série continue Por favor, deixa aquele likezão maroto aí embaixo E é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem aquele like favorito Um beijo pra vocês Um abraço E fui! E aí E aí E aí